Olá, eu sou o Ruda Moura, hoje eu vou falar de como fazer acentuação em português no Mac, utilizando o teclado padrão, teclado americano, com lealt americano, e para isso a gente tem a utilização de uma tecla especial para compor o acento com a letra, a vogal no caso, para fazer acentuação. No teclado que a gente está vendo aqui virtual, eu tenho a tecla de espaço, e no lado esquerdo ou direita, eu vou me basear no lado esquerdo, eu tenho um símbolo que parece um pretzel, ou um laço, que é a tecla de comando, e do lado dela, ao lado esquerdo, temos a tecla option, que parece um X. Então, o X, essa tecla option, que parece um X, é uma tecla especial que a gente vai usar para compor acentos. O lado direito também é possível ter o mesmo conjunto, não é? E quando eu aperto a tecla option, segurando, eu já vejo que, nesse teclado virtual aqui, ele mostra uma tecla de laranja que são os símbolos de composição dos acentos. A gente já tem todos os acentos aqui, e mais algumas letras especiais, assim, mas o que interessa é o laranja. Com o laranja a gente já tem o acento grave, que é usado em crase, o acento agudo, trema, o circunflexo e o til. O C, cedilha, ele já é inserido automaticamente. Quando eu faço option mais a letra I, eu estou inserindo o acento circunflexo. Eu, no caso, o texto está esperando eu incluir mais uma letra, uma vogal, né? Que eu vou pôr como a letra A. Então, eu compus uma acentuação com o acento circunflexo e o A. Se eu quiser fazer a maiúscula, eu aperto o shift na vogal. Então, eu vou fazer novamente o option I, shift A, A maiúscula. Se eu quiser um acento agudo, eu utilizo option I, e a próxima vai ser a vogal O, então eu tenho o A acentuado com acento agudo. O til, digamos que eu queira escrever cão. Então é C, option, N, o til apareceu na tela, A, inclui agora o acento, O. Escrevi cão, então. Se eu quiser fazer acentuação, então eu vou fazer da seguinte maneira. Preciso de um cedilha agora, C cedilha. Como eu falei antes, option, o C já insere normalmente o C cedilha. Acentuação. N, o til, A, acentuação. O próximo elemento pode ser o tremado, que eu faço através de option I, ele já está mostrando o trema, e eu insiro novamente o tremado. O acraseado, que está ao lado desse, o símbolo especial é o lado 1, tem aqui. Já mostra a crase, eu faço o A com, na verdade, o acento grave, e a crase exibida. Este, então, é o formato que a gente usa, a forma que a gente usa, no caso, para fazer acentuação no Mac por padrão. Existe uma outra maneira de fazer acentuação, que é a que o pessoal está acostumado com o Windows ou com o Linux, que faz uso da tecla, numa aspas simples aqui, como essa aqui, para poder inserir o acentuado. Este aí a gente chama de teclado americano com símbolos internacionais, ou brasileiro ou internacional, ou alguma coisa do tipo. É o que o pessoal do Windows ou Linux está acostumado a utilizar. Então a gente pode fazer isso também com o Mac. Eu, particularmente, gosto de usar o Option, mas se você gosta de usar do jeito que o Windows utiliza, nós temos que fazer a seguinte interação. Nós vamos, então, nos preferências do sistema, teclado, e layout de teclado. Aqui eu posso ver que eu estou usando o ABC, que é este formato com o Option. Eu vou, primeiramente, só esconder um pouquinho mais o teclado, e vou adicionar um teclado de novo. Eu vou adicionar um teclado em português, e já posso ver uma lista deles. Adianto para vocês que o brasileiro é igual ao ABC. O que a gente precisa para poder fazer um acento parecido com o do Windows é o brasileiro Pro. Ou se você estiver usando o inglês, é o Brazilian Pro. Então, adicionar. Ok, eu adicionei. Mas eu não estou utilizando este formato. Estou usando o ABC, é o padrão. Eu vou clicar aqui no Pro. E aparentemente nada mudou. Ele está mostrando aqui como um ABC. O que é que eu posso fazer? Vamos ver se dá para alterar. Então, eu volto normalmente no... Nas configurações. Uma coisa que eu gosto de fazer, para poder me orientar melhor quando eu estou usando vários teclados, né? Layouts de teclado. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu volto ao teclado e tenho a opção de mostrar os visualizadores de teclado e outras coisas a mais na barra de minutos. Eu clico. Eu já posso ver aqui um A. E eu posso chavear então para o brasileiro Pro. Que é o que eu fiz agora. E o teclado virtual já mostrou para mim que houve uma alteração de funcionalidade, no caso. Já está mostrando aquela... Aquela cor laranja que me demonstra que é uma composição, certo? Então, dessa forma eu já posso fazer para rodar. RU, meu nome, né? E eu aperto o... Aspa simples. Ele já está mostrando como uma espera de uma... Vogal, no caso. Vou botar o A e vai formar então o rodar. Então, eu estou fazendo igual ao Windows. O A creseado também já está mostrando aqui. Eu posso fazer direto, como se fosse no Windows. O que mais? O C cedilha é... Com aspa simples e o C. Se eu apertar a tecla Shift, mais elementos são exibidos de acentuação. Então, o T, o ciclo flexo e o aspas duplas. Para que aspas duplas poder formar a trema. Então, eu uso aspas duplas e o U forma o trema. O ciclo flexo, direto do teclado, como se fosse a tecla de número 6. Então, eu posso formar o aqui. Se eu quiser o teclado padrão ABNT. Que tem meio comum de contato com teclados externos, né? O que eu tenho que fazer é incluir esse teclado também. Aí eu volto as preferências. Teclado. Me alto o teclado. E vou agora adicionar o brasileiro ABNT 2. Aqui tem já um ataque português. Brasileiro ABNT 2. Agora, mais uma vez, se eu voltar para o teclado ABNT 2, eu estou vendo que eu estou ainda utilizando o brasileiro Pro. Para chavear, eu vou no menu ali e troco para o ABNT 2. Se eu tivesse plugado um teclado em ABNT 2, eu, com esse formato do layout brasileiro, né? Eu vou ter, então, as teclas de composição equivalentes. Essas são as várias maneiras de fazer acentuação em língua portuguesa com o Mac. E espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Obrigado, até a próxima.